Olá, Tolkien Talkers! Continuando a nossa playlist de Flora, vamos finalmente investigar o mistério das Alferen. Sejam bem-vindos! Se você ainda não conferiu a parte 1 desse vídeo, confira o TT sobre a Symbolmine, pois este vídeo é essencial e complementar a este de hoje. Mas antes de continuarmos o nosso estudo, vamos ao procedimento padrão. Curta, compartilhe, se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos entender então o mistério. Existe uma dúvida entre os Tolkienistas se a flor Alferen é apenas um outro nome para a flor Symbolmine ou se ela é uma flor distinta. Essa confusão já começa logo na sua etimologia, que é bem parecida com a da flor Symbolmine, como nós veremos adiante. E também ela crescia em um túmulo bem específico. Portanto, é natural fazermos essa ligação com a nossa Simprimente. Mas pode ser que não seja exatamente isso? Vamos então começar pela origem da palavra. Alferen é cindarin para al, que é um prefixo negativo, e firin, que quer dizer mortal. Logo, seu nome deve significar exatamente a palavra imortal. Percebam aqui o que eu falei sobre suas origens. O seu nome tem significados bem parecidos com a Simprimente. Mas vamos continuar e conhecer mais sobre essa flor. De volta ao Senhor dos Anéis, dessa vez no Retorno do Rei, Legolas entoou uma canção enquanto conta sobre a sua jornada para Merry e Pippin após a Batalha de Pelennor. Eles passaram pelos campos de Lebenin, ao sul de Gondor, e nessa canção ele se recorda do que ele viu. Ele diz exatamente assim na voz de Ricardo Winter. Notem, nesse verso, e se agitam os sinos brancos de Malus e Alferen. Legolas menciona essa florzinha pelo seu nome, Alferen. Então essa flor aparentemente crescia nas planícies ao sul de Gondor, nos campos verdes de Lebenin. Mais interessante ainda é o seu formato que ele diz. Legolas a cita como sinos dourados. O que seria instantaneamente uma descrição bem diferente do que a gente viu lá em Rohan, da Simbel Mine. Mas vamos passar por outros trechos da obra para conhecermos melhor sobre essa flor. Em Contos Inacabados, na Crônica de Kirion e Earl, que é o conto sobre a formação da aliança de Gondor e Rohan, temos que durante a cerimônia de formação da aliança, Kirion leva Earl até o topo do Monte Halifirien, que é exatamente o ponto central do reino de Gondor. Lá é o local sagrado onde está o túmulo do próprio Elendil, onde é dito que Alferen crescia. É dito no Contos Inacabados, parte 3, capítulo 2. Então, Kirion subiu a escada com Earl e os demais o seguiram. E quando chegaram ao topo, viram ali uma ampla área oval de relva plana, sem cerca, mas tendo na extremidade leste um montículo baixo no qual cresciam as flores brancas de Alferen, e o sol poente as retocava de ouro. Portanto, em outro ponto de Gondor, essa flor também crescia. E as flores no túmulo de Elendil, nós não sabemos, pois ficou meio ambíguo se elas eram brancas ou douradas, pois o texto diz que elas eram brancas, mas o sol as retocava de dourado. Mas fica aí esse fato curioso. Agora, nesse trecho, Christopher Tolkien deixou uma nota de comentário. A nota diz o seguinte. Ele então sugere, continuando a nota, Podemos supor, por essa nota, que o próprio Christopher Tolkien ficou em dúvida quanto a real origem e distinção dessa flor. Mas, continuando, o próprio Tolkien nos dá mais algumas características sobre ela. Na carta de número 312, destinada a Amy Ronald, Tolkien comenta sobre algum livro de botânica e diz que Nunca vi nada que imediatamente se parece com as flores Nifredil, Elanor ou Alferin. Mas eu acho que seja porque essas flores imaginadas eram iluminadas por uma luz que não seria jamais vista em uma planta em crescimento e não poderia ser reproduzida em pintura. Logo mais, ele descreve que Alferin, imortal, seria uma Immortelle, que são as nossas sempre-vivas, mas não tão ressecada e de aparência artificial. Simplesmente uma linda flor em forma de sino, nas mais variadas cores, mas gentis e suaves. Sempre-vivas são aquelas flores mais usadas em cemitérios, que duram bastante tempo, mesmo depois de serem colhidas do solo. Tolkien já disse que seria algo nessa linha, mas não necessariamente isso. O que poderia, então, tornar essas flores distintas uma da outra? Na carta 187, de 1956, destinada a H. Caron Mention, Tolkien, ao comentar sobre profissionais que questionavam ele sobre maiores detalhes sobre temas de suas respectivas áreas de estudo, como política, linguística, botânica, especificamente sobre os botânicos, pois ele cita que eles queriam descrições detalhadas sobre o Malorn, da Elanor, Nifredil, Alferin, Malos e Sindalmine. Então, o que Tolkien aparentemente fez nessa carta foi distinguir uma flor da outra. Ele especificamente cita cada nome como sendo de uma flor distinta. Não é nada conclusivo, mas é um grande indicativo de que ele poderia sim ter imaginado a flor Alferin e Sindalmine como duas flores distintas uma da outra. Como poderia, então, ser a flor Alferin em nosso mundo primário? O paralelo mais semelhante da flor em formato de sino e de cor amarelada, e que também pode ser encontrado em diversas e variadas cores, como é o caso, inclusive, do túmulo de Elendil, onde é dito que as flores eram brancas, mas o sol as retocava de douradas, então nós não sabemos se elas eram brancas ou douradas especificamente, mas que podem ser encontradas em várias cores, são as flores do gênero Fritillaria, principalmente a Imperialis e a Púdica, que tem um amarelo dourado lindíssimo. Essas flores crescem primariamente em regiões com bastante relva e gramados, o que também bate com a descrição de Legolas, dos campos de Lebanon. A Imperialis ainda tem essa grande coroa verde, que poderia até mesmo ser um bom paralelo por ela estar presente no túmulo do rei de Gondor. Alfinin poderia, então, ser delicada como a Yellow ou mais pomposa como a Imperialis. Outro fato que se encaixa à Fritillaria é outra citação da canção de Legolas, onde ele cita que balançam os lírios brancos. Coincidência ou não, a Fritillaria faz parte da família dos lírios. Elas são basicamente primas e estão presentes na canção sobre os campos de Lebanon. Incrível, não? Agora, uma curiosidade. Em seu poema, Legolas cita uma outra flor, chamada Malos. Ironicamente, talvez por coincidência ou não, Malos é cindarim para Golden Flower, flor dourada, como está no periódico Parma Eldalamberon, volume 17. Ela também entra na descrição de Legolas dos campos de Lebanon, podendo ser uma parente da família da Alfinin ou outro nome para a própria Alfinin, apesar de ser pouco provável. Tolkien também cita Malos, distinta da Alfinin, no trecho da carta que vimos anteriormente. É legal esse tipo de detalhe, aparentemente oculto na obra, não é não? Bom, como podemos então concluir no nosso estudo de hoje? Vamos sumarizar tudo o que descobrimos. De início, nós pensamos que Alfinin poderia ser a mesma símbolomínia de Rohan ou de Gondolin, mas vemos que é bem possível que não seja exatamente isso. A confusão acaba ocorrendo por conta de dois fatos principais, que é a sua etimologia, que tem uma origem bem parecida com a sempre em mente, e o fato dela ser citada como presente no túmulo de Elendil. É simplesmente normal fazer essa associação com uma flor que legitimamente cresce em túmulos, como é o caso da Symbolmine. Mas, como vemos em todos os trechos onde a Alfinin é especificamente citada, suas características são bem diferentes da sempre em mente, que tem um formato mais estrelado e de caule mais ereto. Seria então a Alfinin um diferente tipo de planta, ou apenas uma variação da nossa sempre em mente? Fica aí o mistério. Bom, meus amigos, o nosso estudo de hoje acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não curtiu, se inscreveu ou ativou notificações, faça isso agora e compartilhe com todos os seus amigos e família. É sempre um prazer estar aqui com vocês, um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho